Parabéns pra você, nessa data querida, muito felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Hoje eu vim comemorar o aniversário da Valentina, filha de grandes amigos. Confesso, moro aqui no bairro há mais ou menos uns 10 anos, confesso que desconhecia esse espaço, não conhecia. Se eu vim, não lembro, mas é lindo a proposta, é maravilhosa. Não sabia que era aberto espaço aqui pra realização de aniversário. Nesse mundo da informática, que todas as crianças, inclusive, praticamente já nascem com o celular na mão, você vê pouco, né, vê muito pouco criança brincando, correndo, se divertindo, caindo, né, como a gente, como acontecia conosco na nossa infância, né, é gratificante. Eu moro no Canal 5, né, e nunca tinha vindo no Jardim Botânico, achei um espaço muito legal, bem interessante, gostei bastante, me surpreendeu. Eu acho muito importante esse contato com a natureza, né, dá pra gente aproveitar de diversas formas, ele até pediu pra gente vir depois fazer um piquenique aqui. Gostei bastante. Legal, bonito, especial. E o que tá acontecendo aqui, tudo que vocês brincaram até agora? Muito divertido. O mais importante é que todas as minhas amigas estão aqui. E vocês estão correndo, é um espaço muito gostoso, tem grama? É. O grama tem um pouquinho.